Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do projeto aqui do Cyber Fusca E chegou o momento da gente trocar a cor dele, então bora aqui pro vídeo O carro já tá todo fosco, ficou bem legal Agora eu tô fazendo o isolamento, já tô aqui com a fita pra gente isolar todos os vidros E todas as partes pretas do carro, porque a gente vai trocar somente o vinho Vamos trocar a cor dele aí, né? Vamos fazer o isolamento aqui agora O Henrique Cadane já que chega aí, né? O Henrique vai tá me ajudando na pintura, né? Que ele manja mais Bora trocar a cor aqui então do Cyber Fusca, hein? Eita, mas deu trabalho pra lixar, mas tá valendo a pena E aí, tá confiante com a ajuda? Não, tô, é? O que ainda parecia eu, ficou trocando de cor O desbravador eu troquei duas, três vezes Três, foi azul escuro Um azul escuro, azul claro e laranja E ainda vai trocar pra azul Quatro vezes O teu já é a segunda vez que vai trocar, vai ter mais? Não, essa aqui é a ursa Não, a próxima você deixa eu escolher a cor? Se tiver eu deixo, mas eu vou trocar mais não Verde, não é trabalho mais que o bonitinho Não, dá trabalho, dá, mas eu vou te falar uma coisa Vai dar dó de trocar, hein? É porque já tá lixado, mas o vermelho ficou muito bonito um pouquinho Você já revelou a nova cor? Ah, não, mas acho que o pessoal já vai saber Eu posso contar? Não, a gente pode saber a cor, mas não sabe o tom, o tipo de metal Aí é rosa, pronto falei, é rosa Ah, não era pra falar Olha, vamos melhorar o projeto do tio Luca Nossa, vai ficar louco aí Nossa, você tá doido A gente vê Fusca em tudo, cara Incrível Você já viu o Fusca da Tesla? Não É sério? Eles fez um Aí, ó, esse aqui Não é não Não é não, esse aqui é do tio Lux Só aqui agora Desolei em dois minutos Fui mais rápido que você Então pode fazer aqui Eu tô mais granado Sabe quantos carros eu já pintei Só essa semana? Sim Ah, meu Deus Sabertruco! É azul ou é prata, Luquim? Ué, meio estranho, né? Vamos ver ali Vamos ver como fica Esse aqui é o Polaris Polaris Vamos ver como vai ficar na superfície Por isso que é Polaris Porque tem uma tonalidade azul, né? Não sei Hoje não tá fácil Tô revezando com o Luquim pra pintar Porque o acalmo é muito fechado É a poeira muito forte Mesmo de máscara, é ruim Na parte interna Aí eu te luto Vai ficar bom, Luquim? Tá bom, Luquim Antes do verniz já tá bom, cara Olha aí que bonito Se ficasse fosco, quem sabe? Ficou bem melhor que o vermelho É Ficou bem melhor mesmo Mas vamos jogar um brilho O brilho é melhor, cara Vamos ver como brilha Acabou? Acabou agora Mas tem mais lá a sorte, hein? 5 litros, Luquim Tá grande O bichão é grande também O Polaris Não demora? Nossa Agora sim o cyberfusca tá prata Mas ficou bonito, Henrique Ó, gostei, viu, cara? Bem que você falou Que ia ficar muito mais louco Ele de prata Agora é só jogar o verniz Pra ver se chama no brilho, né? Assim já tá bonito, né? Tá top Tá top Agora vamos ver como é que vai ficar brilhando Depois aí convoca o Felipe Que é o rei do polimento Chamar aí pra dar um grau no polimento, hein? Vamos ver como é que vai ficar Porque ele vermelho Ficou bom o verniz, viu, Henrique? O Felipe tá doidinho pra polir Do mesmo jeito Ficou muito bom, cara Prato, sério mesmo Ó, o bicho tá brilhando Ó, o polvão Ó, o polvão Olha aqui Tá aqui Ó, agora vai começar a dar Da aparência Entre o contraste E o preto E o prata Agora tá louco Vai tá bonito, Luquim Agora com essa nova pintura Dá até mais gosto de andar com o projeto De cuidar do projeto Só não mais que cuidar do cabelo E tá grande, hein, cara? Olha só E eu vou mostrar pra vocês Os responsáveis disso E pra você que também procura esse autocuidado Escuta só Essa oportunidade única A Manual está em Hair Friday Nesse mês de novembro agora A Manual é uma plataforma de saúde Que ajuda com o tratamento Para a queda capilar Que são prescritos De acordo com cada caso Por médicos especialistas E tudo isso Com acompanhamento clínico Ilimitado E sem custos extras E olha só Esse antes e depois Com o tratamento da Manual E lembrando que Os resultados mais visíveis Tendem a aparecer A partir do quarto mês de uso Usando de forma contínua E funciona tanto Para casos iniciais Quanto para casos mais avançados E pra você que busca Essa ajuda especializada É conseguir um cupom De desconto Que é Tio Look Que te dá 40% de desconto No primeiro pedido Você ganha frete grátis E ainda ganha Essa necessaire exclusiva Da Manual Mas só vale Para esse mês de novembro E fica tranquilo Que a caixa chega Sem identificação nenhuma Por fora da marca E é bem discreta mesmo Então aproveita agora A promoção Hair Friday Da Manual Clica no link Aqui na descrição Ou no primeiro comentário Fixado E use o cupom Então galera Vamos cuidar do cabelo E da autoestima Cyber Fusca Então de cor nova Agora sim Vocês acertaram na cor Olha só Que espetáculo Que ficou isso aqui A pintura também Ficou muito boa Ficou lisinha Mas ainda vai um polimento O Henrique me ajudou Aqui a fazer A parte de verniz Que é uma parte Bem complicada Essa cor também Ela é difícil De fazer a pintura É uma cor metálica Mas deu tudo certo Ficou sensacional Agora a gente precisa Fazer as montagens Que faltam Retrovisor Que já está até ali Também precisamos Fazer volante Colocar Eu tirei esse banco Aqui para arrumar ele Vou ajustar ele também Então agora sim Etapa final do projeto Vamos finalizar Essas últimas coisas Que faltam E olha só Quem resolveu aparecer A chuva A chuvinha boa Então Bora continuar A base dos retrovisores Já está no lugar E olha só Como ficou Ficou bacana demais Muito resistente Ficou bom demais O Flávio manja muito mesmo O de cá já está no lugar O de cá também já está no lugar Agora é só colocar Os retrovisores E o que me ajudou A fazer aqui Essa parte de parafusação Aqui foi o que galera Ela né Sempre A parafusadeira da LIT Que eu tenho ela Já tem um bom tempo Quem acompanha o canal Aqui Desde os projetos anteriores Já viu usando ela E é a mesma Cara Recomendo demais É uma parafusadeira Que me ajuda muito aqui Ela é muito resistente mesmo Então indico de olhos fechados Para vocês E a loja do mecânico Nesse mês Entrou em Black November Então está cheio De promoção bacana Essa parafusadeira Aqui lá está saindo Por 150 reais galera Então assim É um preço muito bom Eu vou deixar aqui na tela Para vocês um QR Code É só olhar e escanear O QR Code Para vocês Entrar aqui Nessa parafusadeira Para vocês adquirirem Ou então No link aqui na descrição E use o meu cupom Que é TIO15 Para vocês estar ganhando Desconto aí na compra né Já está barato Vocês não vão encontrar Uma parafusadeira Nesse preço tão boa Igual essa aqui ó Então já aproveita aí Para comprar a sua E se você estiver procurando Outra ferramenta também É o melhor momento agora E o meu cupom está válido Para qualquer ferramenta No site Beleza galera Então aproveita E é isso aí Então agora é só colocar aqui Os retrovisores no lugar né Eu já até estou com um aqui ó Vou encaixar ele aqui Para vocês verem Olha só Como que vai ficar Agora é só parafusar ele né Falta eu dar mais um acabamento Eu vou dar mais acabamento nele Olha aqui Esse aqui não cobriu Eu vou ter que dar mais um acabamento nele Mas já dá para a gente ter uma noção né Bom eu particularmente gostei né Vamos finalizar o carro inteiro Para a gente ver Mas eu não vou parafusar ele agora Porque eu preciso colocar o espelho aqui primeiro Então antes de eu parafusar ele Vamos colocar o espelho E também dar mais um acabamento aqui né Só que o espelho eu ainda não estou com ele aqui né Eu já mandei para fazer Enquanto não chega Vamos fazendo outras coisas aqui No nosso Cyber Fusca E aí galera E aí galera Hoje é domingão E olha só Felipe não fez o teste Que ele dia com o carro E agora ele está querendo Lhe dar uma vartinha no carro É só um rolezinho de leve De leve Você não vai fazer zero não Você promete Por favor Deu um maior trabalho De lavar aqui Não prometo Que você não vai cumprir Só um vartinho Vai lá Vou deixar ele dar um rolezinho Vamos lá então Felipe É só Vai Bora Pafelo Enjoado hein Deixar o rapaz andar, senão ele não vai dormir hoje aí, ou também quero. Não brinca não, mas ficou bonito essa cor, hein? Vamos dar um giro com o homem, dá para não sujar o carro, hein? Tem que aspirar de novo. Vamos lá. 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 Nossa. A visão de dentro, está aí a Maria aqui dentro. Prometeu agora. O Luquinha está aqui. Ei! Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. Olha o painel, o volante, olha. Ei! Olha o Matheus lá. Então voltamos aqui, deixei o Felipe dar o rolezinho que ele tanto queria. E aí, Felipe? Provado? Provado. Gostou? Muito bom. É mesmo? Alavanca ali, passagem de marcha ali. E o volante? É, volantão. O volante? Não é confortável o volante, mas é... Porque o modelo original, você gira só meio assim para o lado, ele já vira tudo, gente. Já vira, né? É outra pegada. Mas eu gostei demais. Mas é bom. Surveu de novo, né? Mas falta montar umas coisinhas agora. Terminar de montar elas e lavar ele de novo. Agora que ele está dando tudo certinho, é só ir para fora ali e lavar. A live também a gente fez ontem. A live foi um sucesso também. Queria agradecer a todo mundo que compareceu. O Felipe também ajudou. Obrigadão, Felipe. Daiane, Henrique também ajudou. O Mateuzinho. Ficou top. Ô, só filmar ele ali, fica bom, cara. Ele tomou um sol que ela vai. Já tem gente até querendo parceria aí, né? Para carregar umas coisinhas lá atrás. Encher a caçamba do carro. Agora sim o Cyber Fusca está praticamente finalizado. Falta só umas coisinhas agora para chegar. Para eu terminar de montar. Depois eu vou mostrar para vocês. Porque antes eu quero muito agradecer aqui, ó. Todo mundo que participou da live. Foi muito legal. A live trocando a cor aqui do Cybertruck, né? Mostrando a nova cor. Também trocamos o escapamento. Ligamos, cara. Foi muito legal a live. Então muito obrigado a todos que participaram. Foram mais de 1.500 pessoas ali simultâneas, cara. Foi muito legal. Eu também quero muito agradecer a todos que participaram, né? Das premiações aqui, ó. Olha o tanto de nome que ajudou aqui na parte do documento, né? Para a gente juntar o dinheiro do documento que é muito caro. Também queria muito agradecer a todos vocês. E aos ganhadores também, ó. Parabéns, ó. O Marcelo Colibre. O Márcio de Almeida. E a Alessandra também. A Alessandra Alves de Almeida. Beleza, galera? Eu vou explicar aqui agora como é que foi. O Marcelo Colibre, ele foi o ganhador do sorteio. Ele ganhou essa bolsa aqui com uma cera e também uma esponja. Que eu vou estar fazendo envio para ele, porque ele já me mandou o e-mail. Agora, o Márcio de Almeida e a Alessandra, os dois ficaram muito empatados ali. Aí a gente encerrou com o Márcio. O Márcio tinha ganhado. Aí, no caso, a parafusadeira aqui é dele, ó. Da Bosch. É do Márcio. Eu vou estar fazendo um envio para ele. Só que ele ainda não me mandou um e-mail. Então, Márcio, se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó. Me mande um e-mail. Está aqui na descrição. Me passando o seu endereço, beleza? Para eu mandar para você. E para não ficar injusto, porque depois que a gente encerrou, a Alessandra mandou mais. Aí ela passou o Márcio. Então, para não ficar injusto, eu vou estar enviando outro prêmio para a Alessandra também. Ela já entrou em contato comigo. Agora eu vou fazer um envio para ela também. Estou só esperando o Márcio agora me mandar. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns aos ganhadores também. Muito obrigado mesmo. E é isso. Agora vou mostrar para vocês os detalhes aqui do Cyberfusca. Os retrovisores eu já parafusei a base. Mas o retrovisor eu não parafusei ainda. Por quê? Eu estou aqui com os moldes. Eu vou levar eles para cortar o espelho. Para a gente colocar. Só que eu preciso que cheguem umas peças para mim primeiro. Que o Leo com o Junior vai mandar. Lá do desmanche automogia. Que é o limpador de para-brisa. E mais algumas peças. E praticamente falta só isso. E borracha também. Coloquei essa borracha que ela só está suja. Mas eu vou limpar ela depois que secar a cola. Faltou borracha. Só que não tem mais. Eu tenho que esperar chegar. Assim que chegar eu termino de colocar ela. Vou trazer pronto para vocês. E é isso. Ficou muito bacana essa interna. A parte elétrica dele eu já fiz. Eu acho que eu não mostrei para vocês ainda. Eu fiz ela em off. E como ficou a parte elétrica aqui do Cyberfusca? Eu deixei somente a porta do motorista aqui ligada direto na bateria. Então ela você vai conseguir abrir. Sem precisar virar a chave ali. Agora o restante da parte elétrica. Você tem que dar o primeiro giro da chave. Ficou tudo no pós-chave. Aí você dá o primeiro giro. Aí todo o restante da elétrica funciona. Eu fiz isso para não puxar muita bateria. Vou mostrar o escapamento para vocês uma vez. Na live eu mostrei. Olha só. Olha o escapamento aí. Ficou bom o escapamento. A caçamba aqui falta vernizar ela. Eu vou repintar ela que deu umas arranhadinhas. Mas isso aqui eu vou fazer em off. A porta de caixa eu já deixei aberta para mostrar para vocês. A parte elétrica foi debaixo do banco aqui. Olha só. Aqui está toda a parte elétrica. Coloquei fusíveis e porta fusíveis de segurança. Se caso a lata entrar em contato com algum fio. O fusível vai estourar. Então isso aqui é uma segurança para não acontecer de pegar fogo aqui no nosso projeto. E aqui na frente também eu vou colocar o limpador de para-brisa. Que é uma coisa que o pessoal estava perguntando bastante. O Nelson lá do desmanche vai mandar para a gente. Igual eu falei para vocês. E a gente vai instalar eles. E eu vou usar o que? Paletas automix qualidade original. Essa daqui ela tem maior eficiência e maior durabilidade. Então eu indico aí para vocês paletas automix. Beleza galera? Use no carro de vocês. Tem para todo tipo de carro. Então no próximo vídeo eu trago isso aqui pronto para vocês também. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da nova cor. Também desses acabamentos aqui que eu consegui finalizar. No próximo vídeo eu já trago tudo pronto para a gente fazer esse teste com o nosso Cyber Fusca. Até a parte da documentação ficar tudo certo. Para a gente andar com ele tranquilo aí na cidade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Ah! E também temos que começar a motinha. Talvez o próximo vídeo vai ser da motinha. Vamos ver galera. É isso aí. Muito obrigado. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!